Vamos então para mais uma luta, é a décima que você acompanha com a gente aqui no Dazon, simbora! Categoria dos Moscas, 3 rounds de 5 minutos, com detalhes em amarelo nas luvas, o Palito, com detalhes em verde nas luvas, o Léo Ivo. E agora o que a gente pode esperar dessa diferença de altura e envergadura em Eugênio Veronese? É, o alcance é todo do Palito, né? O outro precisa encurtar rápido, chegar mesmo perto dele ali, lutar o tempo todo no infight total, acaba se expondo para os golpes curtos do Palito, os ganchos, os cotovelos, os joelhos, mas a gente sabe que só o alcance não decide nada, né? O MMA é uma luta que pode acontecer e transcorrer toda na curtíssima distância, então vamos ver. Já tentando colocar para baixo o Léo Ivo, conseguiu, hein? Aí já não tem mais tamanho, né, Leandro? Aí já não importa mais quem é tão maior assim que o outro. Ficando por cima, cotovelado entrando do Léo Ivo. Vê o que vai aprontar por baixo, por ali o Palito. Se tiver o quadril solto com aquelas pernas todas ali, é uma arma e tanto, hein, Leandro? Ó, 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 ó o quadril saindo já. Aí o Léo Ivo já escondendo a cabeça para não dar a chance de ser pego no armlock ali. Ó, o braço ficando, tem que arrancar daí. Tem que arrancar esse braço. Esse vai conseguir tirar o braço esquerdo, conseguiu. Conseguiu, uma boa cotovelada, outra. Tentando ali entrar com as cotoveladas o Léo Ivo. Palito trava agora o braço esquerdo dele. Afinal é BJJ. Puro não, mano. Aqui é MMA. Ali erguendo o quadril o Léo Ivo. Para o braço mais uma vez. Não conseguiu rotacionar o tronco ali. O que você vai vendo o Léo Ivo desferindo golpes potentes. É, mas está se expondo muito para uma guarda fechada, hein, Mamute? Para um cara que sai o quadril fácil assim, que tem essas pernas compridas, você tem que tomar cuidado nesse grau no empalho de guarda fechada, que se deixar um braço ali, complica, hein? Erguei o quadril mais uma vez o Léo Ivo. Tenta entrar com os golpes de punho direito. Entrou agora. Joelho no rosto, praticamente no palito. Aí observando de perto o Luiz Luquel. Marretada. Entrou ali com a cana do braço. Bem agressivo. Abriu a guarda do palito, fechou de novo. Soltando os golpes na região da costela, depois toca em cima também no rosto. Tenta soltar, desvencilhar os braços o Léo Ivo. Enquanto vai fazendo o primeiro round bom. E não está nem aí para essa guarda e para essa mobilidade aí do palito, né? O Léo Ivo está entrando mesmo com tudo. Nem sempre a maior altura, a maior envergadura, principalmente em uma categoria dessa, que a gente sabe que o metro e oitenta é muito além do que a gente está acostumado a ver, é uma vantagem, né, Veronese? Exatamente. MMA, Mamute. Você tem que ter a altura, mas você tem que ter também a imposição física, né? Você tem que ter explosão física. Isso. E falta isso. Nitidamente é o Jair Palito. Exatamente. Ficou bem magrinho, bem fraquinho para a categoria, né? Mas é um garoto novo ainda. É, e bom. Inverteu. Tem dois minutos por cima agora. Por baixo estava bem ativo. Olha, cotovelo. Isso, cotovelo. E o cotovelo é danado. Bem magrinho, bem ossudo. Ó, quem vai para o braço agora é o Léo Ivo. Desistiu no meio do caminho porque atacou muito bem e defendeu essa tentativa de entrada para a finalização do Palito. Ó, o Palito vai tentando golpear ali de cima para baixo. Ficou a movimentação do Léo Ivo, hein? É, mas ele deixou um braço ali perigoso. Ele tinha que ter movido aquele braço, tá? A câmera tinha que estar ali para o outro lado. Ia pegar melhor essa posição. Você vê que o Jair Palito já colocou uma perna por cima ali para fazer um controle. Agora sim, agora saiu. O Luquero chamou a atenção dele porque ele foi tentar... É... Opa! Opa! Ali o quadril ele segurou na grade. Opa! O triângulo pegou não, abriu. Olha o Ivo agora pressiona para cima do Palito. Aquela perna direita está sobrando. O Palito vai tentar atacar. Vamos ver se vai para o leg lock. Não, já inverteu. Tem ali um... Vai tentando atacar ali uma chave de pé. Conseguiu soltar o Palito. Passou de meia guarda para o Jair Palito. Trinta segundinhos aí. Vamos ver quem termina por cima, quem termina golpeando. Isso costuma impressionar bastante. Ficou por cima o Palito, hein? Tenta fazer o Upa o Léo Ivo. Vamos ver se vai conseguir sair dessa posição. Bem flexível o Léo Ivo. É pequeno, mas muito flexível. Já foi para o pé ali de novo. O garoto é enjoado também. Ainda hoje, para você acompanhar aqui, disputa de cinturão peso leve. Nicolas Cocúcio e Lucas Almeida. Disputa Brasil-Argentina pelo cinturão dos leves do Jungle. Contra contra o primeiro round. Tem que consultar aqui o Veronese. Bom, Veronese, para você, como é que ficou configurado esse primeiro round? Então, o Palito teve um breve domínio e mesmo quando estava por baixo, guarda fechada ali tentando sair, tentando encaixar, nenhuma das finalizações que ele tentou foi justa ou chegou próximo de concluir o combate. Já o Léo Ivo não, ele foi muito agressivo. E a agressividade agora é um dos elementos que a gente tem que estar sempre dando uma atenção para poder pontuar uma luta. Essa agressividade maior, um controle danado, muita pancada por cima, ground-em-pout pesado. Faz com que eu tenha que pontuar 10-9 para o atleta da Tirogueira. 10-9 para o Léo Ivo nesse primeiro round, mas um round muito duro, bastante troca de posição. Então, 10-9 para o Léo Ivo, segunda contagem do Eugênio Veronese. A gente vai para o segundo round aqui. Poucas lutas terminando no primeiro round essa edição do Jungle, lutas duras, muito parelhas. Estrelhas, isso, exatamente. Vamos então para mais um round, é o segundo, são mais 5 minutos na tela do Dazon para você. Jair Palito fazendo a estreia dele no Jungle Fight, né? Segunda luta dele em 2019. Tentando chute alto, Jair Palito. E o chute baixo do Léo Ivo passou no vazio, não conseguiu conectar o low kick. Tentando low kick também o Palito. Vou para cima, joelhada de encontro, bateu por cima do chute, rodado do Léo Ivo. Low kick mais uma vez do Palito, pegando no joelho esquerdo. Low kick, buscando ali o pé esquerdo do Palito, mas o Palito andou para trás. Veio aquele passinho para impedir o gol para ser conectado. Para você participar, o hashtag Jungle Fight no Dazon. Manda o seu recado lá pela hashtag. Já temos 1 minuto e 20 percorrido. Realmente o Léo Ivo tem uma dificuldade para poder encurtar, né? Ele tem que tomar cuidado para não entrar tomando nada pesado de encontro. E o Jair Palito está muito calmo. Muito tranquilo, não está disparando os golpes. O controle da posição e da distância dele deveria estar golpeando mais. Deveria estar chutando, mantendo, controlando mais o Léo Ivo. Mas ali está um pouco passivo. Parece aguardar a entrada do Léo, que não vai entrar de forma displicente. Por aqui, 3 minutos para terminar o segundo round. Já tem dois percorridos. Para cima o Léo Ivo tentou a sequência de jab direto. O Low kick entrando por dentro. Estou esticando ali o jab de esquerda no tronco. O Islo quer o árbitro dessa disputa entre os dois. Olha, Leandro, está parecendo que o Jair está esperando pegar um golpe mesmo de encontro nessa entrada para tentar um nocaute, para tentar pelo menos tontear um knockdown e daí partir para o jogo. Ele deve ter, como a gente pontuou aqui, deve ter percebido a força física maior do Leonardo. Então ele está aguardando a boa agora para poder entrar. Está calmo, está controlando distância, esperando o Léo Ivo entrar sempre. O Léo Ivo está entrando com muita velocidade também, né? Complicando para ele. É, se a estratégia for essa, está certo. Porque, pelo menos na contagem aqui da nossa cabine, ele perdeu o primeiro round. Exatamente. Ele não quer repetir o jogo. E outra coisa, mas pelo menos quem está buscando mais a luta até aqui... Não, o Léo Ivo está levando, o Léo Ivo está levando. A sensação que estou passando para mim é que o Jair está tentando um golpe muito forte. Só que ele já viu que andando para frente ele não vai conseguir isso. Ele tem que pegar um golpe de encontro. Tem que pegar o Léo na entrada. Bom, 1 minuto e 40 para terminar o segundo round. Está aí até o final. Pode definir quem vence esse round. Tivemos poucos golpes conectados nesse segundo round. Tem que buscar mais agressividade nesse final. Pode deixar mais claro para os juízes laterais aí. Vitória no round. Sim, mas não esquecendo. A leve vantagem é a do Léo. O Léo chutando médio. Opa! O superman punch. Belo. Choco do superman entrando no front ali do palito. No kick por dentro. Sapecando no joelho esquerdo do palito. O doutor respondeu ali no joelho esquerdo também o palito aplicando o low kick. Minuto final. Ó, esboçou o superman punch e foi para a entrada de queda o Léo Ivo. Dificuldade de botar esse monstro para baixo, né? Dificuldade. É complicado, né? É, porque o quadril dele está muito mais alto do que o do outro. Como jogou cruzado por cima o Léo Ivo no momento que recebeu o low kick. O jab direto passando no vazio. Jogou aquele overhand por cima. Agora trabalha os golpes da linha de cintura do Léo Ivo. Chama no clinch. Bom clinch. Para sair desse clinch aí é complicado. É, enjoado. O low kick na altura do joelho respondeu também o Léo Ivo. 20 segundos. Por aqui vai terminar também o segundo round. Mais um low kick. Jogou ali o overhand bonito o Léo Ivo. Parou na defesa do Jair Palito. Por aqui vai terminar o segundo round. Vão ser ligado com a gente no Django Fati e no Dazunga. De encontro agora do Jair Palito. Os dois tocam as luvas. Vem para a conta. Mais um round, mais cinco minutos. Categoria dos moscas. Ele vai aqui vendo alguns lances. Enquanto o Eugênio Veranelli vai fazer a análise dele desse segundo round. Novamente pela agressividade. Os melhores golpes conectados. E um pouco mais de volume realmente de golpe conectado. 10-9 para o Léo Ivo. Na minha papeleta ele venceu os dois primeiros rounds. E agora a gente tem que aguardar o Palito entrar um pouco mais agressivo. Tomara que o corner dele tenha visto também que ele não teve clareza de vitória em round nenhum. E diga para ele. Acende a luz de emergência que você precisa de uma finalização ou de um nocaute nesse último round. Com imagens aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Onde o Jungle Fight 99 acontece. Em dezembro teremos a edição número 100 do Jungle Fight. Transmissão do Dazon. Só no Dazon. Chegará a marca de 100 eventos do Jungle Fight. Quem assinar hoje então já vai ficar ligado aí. Já vai ficar ligado. Está esperando na expectativa. Você pode assinar hoje. Você vai ter 30 dias grátis aqui no Dazon. Para poder degustar do serviço do Dazon. O jab de esquerda do Palito entrando. É bom jab. Parece vir mais agressivo. O Léo Ivo tem 8 vitórias, 4 derrotas. O Palito tem 5 vitórias, 1 derrota. As 5 vitórias do Palito, um nocaute, 3 finalizações e 1 por decisão. A única derrota do Palito foi por decisão. Já o Léo Ivo, das 8 vitórias dele, 7 por finalização e 1 por decisão. As 4 derrotas, 3 nocautes e 1 finalização. Nunca perdeu por pontos o Léo Ivo. É agressivo o garoto, né? Não para. Fica ali mordendo o tempo todo, colado. Vê que o controle da distância toda não é dele, mas ele está o tempo todo ali na beira. No limite da zona do contato. Mas o Palito está mais agressivo. Já soltou mais... Ele já quase soltou mais golpe nesse primeiro minuto do que no round passado todo. É, falta um pouquinho mais de ímpeto, né? Para o Jair Palito. Exatamente. Ele tem que golpear, tem que soltar a sequência, aproveitar o alcance dele maior. Bater, chutar mais. Ele não vem chutando muito. Se ele abrir bem a distância dele, ele tem como chutar. Se ele agachar um pouco, esticar esse chute, ele tem como chutar sem ser atingido. Daqui a pouquinho tem mais uma luta feminina para você acompanhar no Jungle Fighting. Day Monster enfrentando Jaqueline e Jack 3D. Olha por cima o Ivo. Olha como ele cruzou na linha de cintura e depois cruzou por cima também. Combina bem os golpes, né? Olha o Ivo. É sempre complicado você montar um camp com uma diferença de altura tão grande de envergadura assim, né? Complicado. Na verdade, para um peso galo, como são eles aí, um galo não, uma mosca não, um peso mosca como eles são, tranquilo. Porque no CT vai ter um pena, vai ter um peso leve, que tu vai pedir para ele bater um pouco mais leve e simular esse jogo aí para você. Essa diferença aí de alcance, de envergadura. Tem gente que vai para o treino e não consegue bater leve não. Acaba colocando os amigos para dormir, né? É, é. Mas aí se tiver um head coach bom, ele segura a onda dos mais pesados e controla essa galera aí e faz o camp funcionar. E tem um amigo que colocou outro para dormir no treino. Às vezes acontece. Às vezes acontece nas melhores famílias. Aí o low kick aplicado pelo Léo Ivo. Bom! Golpe de direita. Jogou aquela mão direita, conectou. Certeiro. Na bochecha do palito. Nesse chute médio dá para a gente notar, né? O palito, ele aplica o golpe, mas tem um pouco mais de lentidão para aplicar o golpe, né? E não tem tanta força para a categoria mesmo, né? De repente se ele ficasse mais forte, ganhasse mais peso, subisse de categoria, ele teria mais força na categoria. Nessa aí ele... Ele tem a vantagem da envergadura. E só. Vai para cima o Léo Ivo, tenta encurtar. Bom soco rodado. Viu para as pernas, vai tentar queda. Não conseguiu derrubar, conseguiu colocar para baixo. Palito tenta responder, tentou raspar, não conseguiu. Um minuto e quarenta para terminar a luta. Quadril está baixo, pesando para evitar uma raspagem. É, ó, fechou e... O que tentará o palito, o que passa na mente dele? Tem que buscar uma finalização rápido aí, Léo. Travou o braço, travou o braço. Por aqui o minuto dezesseis para terminar a luta. O braço direito está travado, ó. Está indo lá. Para o Jair Palito agora, só buscando uma finalização ali daquela situação. Isso aí. O Ivo vai vencendo, vai vencendo muito bem. Colocou o livrinho de regras embaixo do bolso. Aliás, embaixo do braço, né? É. Bolso não. Não tem bolso nesse calção aí. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Ali, pezinho no quadril para tentar girar o tronco, o palito, mas não vai conseguindo. Quarenta segundos. Ajusta o jogo, olha o Ivo. Pesando bem, batendo. É aquele jogo para vencer, né? Está ali dando aquela cozinhada no galo para vencer. Exatamente. E consegue uma queda com efetividade, né? Ele controlou por baixo, está batendo. Ele que está golpeando mais, está agressivo. Então você tem o tal do grappling efetivo, né? Coisa que o palito não conseguiu nesse round. É por aqui menos de quinze segundos. Para conta, mais uma luta. Décima da noite aqui no Dazon. Dez segundos. Menos de dez segundos. Olha o Léo Ivo. Destravou a metralhadora. Vou soltar aquele machado por ali. O Jair Palito. Vai pedalar para cima do Léo Ivo quando vai para a conta. Mais uma luta nessa noite aqui do Jungle Fight. É o Jungle Fight 99. O Jungle Fight Luda Zon. Décima luta foi para a conta. Na sequência, Jaqueline e Jaque 3D enfrentando a Dye Monster. Mais uma luta feminina na tela toda Zon para você. Enquanto você vai acompanhando alguns dos lances desse décimo combate da noite. Bom, a vitória, antes do Fabio Leandro anunciar, vai ser anunciada aqui de maneira não oficial pelo Eugênio Veronese. Para você quem vencer esse combate. Minha papeleta ficou 30 a 27 para o atleta da Tina Gueira, Léo Ivo. Vamos ver como ficou na papeleta da comissão, da Fight One Commission. Você vai revendo aí alguns dos lances dessa última luta. Isso aí, os lances do último round, né? O Dye ainda tentou essa machadada com o calcanhar, mas não conseguiu conectar o Jair Palito. Bom, Fabio Leandro já está posicionado no cage circulado. O Jungle vai trazer para a gente o resultado oficial dessa luta. Vamos então ao resultado oficial de mais este combate no Jungle Fight 99 no Dazon. Em decisão unânime, é declarado vencedor, Léo Ivo. Gol! E como o Eugênio Veronese havia previsto aqui na nossa cabine, vitória por decisão.